Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Salve, som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar Com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce E o Vale do Lítio é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte desse timaço Vem! Vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Eu aqui e você aí, essa parceria deu certo Graças ao bondoso Deus Vem comigo, não me abandone Terça-feira, 28 de novembro de 2023 E o BG já está no ar com imagens Ah, o vivasco da nossa supercâmbara Instalada no Pico da Ibituruna Mostrando a região do bairro Castanheiras Em homenagem a Ivanique Hein, governador? Olha lá que ele mora Castanheiras? É, você mora aonde ali, Ivanique? Toma um café lá Esse, esse novo Já é um novo loteamento, olha lá Como é que cresce, né? Rapaz, eu conheci Eu conheci essa região aí Sem nenhuma casa, olha lá, mulher Impressionante, hein? Tem a Vitória Tiradentes É, Vila União Tudo junto Caravelas Tudo junto Misturado abençoado Região próspera Cresceu muito Graças a Deus E temos a É... Aí, diz o diretor Que aprendeu a dirigir Quando não tinha casa nenhuma Só aprendeu a dirigir, diretor Graças a Deus, né? Que não tinha casa, né, diretor Hã? É, ele aprendeu a dirigir Tanto que ele está dirigindo aqui o BG Você aprendeu a dirigir o BG lá? Quando não tinha casa? É... Nós temos uma audiência sensacional nessa região E os amigos? Pensa no número de amigos que eu tenho aí Obrigado, família Vila União Penha Castanheiras Que mais? Tiradentes Vitória Caravelas Aí... Castanheira 1, 2, 3, 4 Que aqui vai dar os nomes dos bairros Tudo assim, né? Obrigado, gente Viva Valadares Viva o Leste e o Nordeste Minas Tem também imagens da câmera Instalada no prédio aqui da TV Leste Mostrando a região dos bairros Vila Bretas E bairro São Paulo É... Pelo menos tem nuvem, né? Pelo menos tem nuvem Agora Que ela podia ter um pouquinho de água Aí podia, assim Toda nuvem tem água, né, Lamonir? É... Mas essa está com um pouquinho de água, né? O que a gente pode fazer, hein? Fazer que nem o profeta Elias Veja uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem E é sinal que vai chover Será, Lamonir? Está precisando de uma aguinha aqui, né? A temperatura pode chegar A 36 graus Hum? Umidade relativa do ar Varinha 34, 93% Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio está cheio, ó E aí